A vida é um jogo injusto, tudo pra ganhar tem seu custo. A chance dos anéis de Saturno, perdem-se os dedos de Deus. A vida é um jogo injusto, tudo pra ganhar tem seu custo. A vida é um jogo injusto, tudo pra ganhar tem seu custo. A chance dos anéis de Saturno, perdem-se os dedos de Deus. Achei você, perdi o meu. Perdi você, achei. Achei você, perdi o meu. Perdi você, achei. Achei você, perdi o meu. Perdi você, achei. Achei você, achei. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL